Oi, gente! O Ministério da Saúde tem a intenção de alterar a classificação da Covid-19 no Brasil de pandemia para endemia. O que isso quer dizer? Simplificando, é quando uma doença convive com a população de forma contínua. A OMS ainda não alterou o status da doença no planeta. Mudando de assunto, dá uma olhada nesse luxo. Esse é o hotel da seleção brasileira para a Copa do Catar, que tem até pré-artificial, viu? Dos 264 quartos do local, 200 ficaram reservados para a delegação em uma ala exclusiva. Até depois.